A gente fala agora de saúde, porque de acordo com a previsão da Epagricirã, os próximos meses serão de temperaturas bem acima da média, mas também, claro, com a presença de chuva. Aí vem o alerta para o aumento de algumas doenças dessa época do ano. A reportagem é da Susan Rodrigues, vamos ver. De acordo com a Epagricirã, os meses de novembro, dezembro e janeiro vão ter temperaturas acima da média em Santa Catarina. Há também a previsão de chuva ao longo dos três meses. Considerando as condições climáticas, o alerta é para o aumento do número de casos de doenças, como a Covid-19, coqueluche e dengue. A dengue, que tem essa relação de transmissão com o vetor, a gente sabe que no verão chove mais, as maiores temperaturas, aumenta a proliferação de vetores. A coqueluche e o Covid, maior concentração de pessoas, e aí a transmissão é de pessoa para pessoa. De janeiro a novembro desse ano, foram registrados mais de 32 mil casos de Covid-19 em Santa Catarina e 133 mortes. Também foram contabilizados mais de 350 mil casos de dengue, 341 óbitos confirmados e dois em investigação. O estado catarinense não registrava mortes por coqueluche há mais de uma década. Neste ano, até o momento, foram duas mortes. E 155 casos confirmados da doença. A principal forma de prevenção da dengue é o controle do vetor. Então, a gente usa esforços que todo ano são repetidos para evitar a água parada, para evitar a proliferação do mosquito. Em relação à proteção individual, o uso de repelente. Em relação às outras, a forma de transmissão é evitar o contato direto. Além disso, a imunização também é uma forma de prevenir a incidência dos casos. Atualmente, a cobertura vacinal de duas doses contra a Covid-19 é de 79%. Da terceira dose é de 44%. E da quarta dose, 14%. O imunizante está disponível no Sistema Único de Saúde para todos os públicos. Já a vacina contra a dengue é aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é de duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. Nas regiões Nordeste e Vale do Itapocu, a cobertura vacinal da primeira dose é de 51%. Da segunda, é de 24%. Na Grande Florianópolis, a primeira dose foi aplicada em 30% do público-alvo. A segunda, em 12%. No Médio Vale, 26% do público-alvo foi imunizado com a primeira dose. E 8% com a segunda dose. Já no Oeste, a cobertura vacinal é de 29% com a primeira dose e 6% com a segunda dose. No caso da coqueluche, a vacina é a pentavalente. O imunizante previne cinco doenças causadas pela bactéria H. As doses devem ser aplicadas nos primeiros meses de vida e também em gestantes. As crianças precisam ser imunizadas, isso está no calendário vacinal, mas até os seis meses a vacinação não está completa. E é justamente esse período, esses bebês menorzinhos de até seis meses, que tem um risco maior de adoecimento e óbito pela coqueluche. Então, a vacinação na gestante, a partir de 20 semanas, a cada gestação. Então, vamos lá.